Olha, Dossio, realmente é um campeão que tá muito forte, diga, Tinho. Depois de todo o azar que o Dossio deu, né, para os participantes aí, sei não. Mas ele é Dossio, de qualquer forma. É, isso é verdade. Bom, vamos esperar pra ver. Realmente o Melão comentou, né, que já em um período o Varos foi uma resposta pra esse azir. Quem sabe realmente aparece o Alés aí no detalhe, né. Até bom, se como campeão favorita o Twitch, que o Twitch não xizou nada. Não dá, não dá pra ele. Mas ele veio de Varos, né, continuou com os atiradores. E o Soji, que eliminou o Grégio Brasileiro aí, veio de azir. Então vai ficar de olho nele, o jogador novo também, 19 anos ali. E mostrou muito conhecimento de rota, de um x1 ali. Joga bem, concordo com o GSTV. Foi dominante no confronto. Foi bem dominante. Bora então agora para os bans. E depois o pique de Alés e Soji. Azir já retirado, Alés está vendo o campeonato. É, não tem porque não banir, né, o Azir. Já jogou bem o Soji na primeira partida. A mesma coisa do Soji. Se ele não estiver preparado pra jogar de Varos, ou tiver alguma coisa contra o Varos, bane. Porque a zona de conforto é você não só repetir, mas ir pro campeão que está mais familiarizado. E o Alés já mostrou que o Varos é a dele. Perfeito, meu caro amigo. Então, Tristan e Catelyn também retirados. É, por enquanto aqui, escolhas do meio contra atiradores. Heimer agora também. Vamos ver se tira mais aí. De repente o Lucian. Lucian, a cena. É, nossa, alguém vai passar. Mas tem Draven, tem Lucian. Tem bastante coisa interessante. Tem o Varos. O próprio Varos, perfeito. Tem os outros mais, a Syndra. Brand, que já apareceu hoje. Pan, tem um... Que apareceu também. Realmente. É difícil banir no X1, né? É bem complicado. São poucos bans, três bans pra cada lado. Sobram mais de 100 campeões. Então, é muita coisa. Soji e Alés vão pensando. O Alés está até ali, tirou a mão do mouse. É, mas realmente pensativo. Estrategia ali, né? Eu diria. É, né? Eu não sei. Como é que fala? Peruano. Ah, não sei. É que eu tomo, né? É peruano, né? Eu sei. Pelo amor de Deus. Sindra agora pega aí pelo Soji e vamos ver o que o Alés vai acabar selecionando. É. Está muito pensativo mesmo. Se ele for com algum assassino, pode partir pra cima dela, né? Tentar eliminar ela cedo no jogo. Não deixar a Syndra sobreviver. Nós já vimos hoje a Syndra vencendo de atiradores. Tem um poder, né? Ela é bem destrutiva. E o Alés vai pensando, vai digitando. E agora? Nossa, curioso, né? Como ele está... Parece que ele está tentando fazer uma leitura pelo monitor do Soji, mas não tem como fazer isso. É impossível. Não. Não dá. Ele está pensando... E aí? Ele baniria atirador. Será que ele vai pro atirador? Ele vai virar mago? Eu banir mago. Será que ele vai jogar de mago de novo? Será que é engraçado? A Syndra é uma campeã muito segura, na minha opinião. Muito. Em relação a outros campeões. Syndra e Orianna, eu acho os dois magos, assim, os mais seguros que você tem pra jogar. E entre as duas, ainda iria de Syndra, sabe? Acho muito tranquilo. Ela tem uns matchups bem interessantes. É uma campeã boa, tanto pro Farming, quanto pro First Blood. Mas a resposta é Miss Fortune, que já apareceu hoje. Sim. Perdeu. Não foi a melhor das Miss Fortune ali, mas... O Alés usa agora a MF. Quem sabe, né? Pra tentar... Na mobilidade. A MF tem bastante mobilidade. Sair do dano da Syndra, até mesmo da Tordual. E devolver. A gente sabe que a MF, 2x1, quando acerta um minion, e depois a Syndra, o adversário, causa muito dano. E tem uns ultimates, que pode usar pra limpar os minions, pode usar pra pressionar ali o Sorge também. Então, é uma escolha arriscada. De fato, né? Ainda mais contra a Syndra. Porque a MF, apesar de ter uma passiva que aumenta sua velocidade de movimento, ok, aumenta sua velocidade de movimento, mas se a Syndra acertar, você já vai ter que sofrer ali toda a pressão, todo o dano. Não é, por exemplo, um Lucian, que tem o E, não é uma Catering, que tem a sua rede de calibre 90. Então, sabe? Eu acho perigoso. A MF é um pouco imóvel, digamos assim. É, vamos ver como ele vai utilizar essa passiva, essa velocidade, ele veio de teleporte, barreira e cometa pra usar nessa distância. Os dois de TP. É, os dois de TP e barreira e cometa. Bem parecido. É uma situação raríssima, inclusive, em X1, né, nos últimos anos, né, porque, como a gente comentou mais cedo, principalmente a questão do teleporte, né, pós-nerf, se usou pouco. E outra, né, como as torres também dificilmente caem, o teleporte também perde um pouco de espaço, porque você não tem mais tanta aquela pressão pra levar a primeira torre e ganhar nesse critério. E, curiosamente, os dois aí acabam utilizando do item. Perdão, do feitiço. Do feitiço. O Soji vai esperando um momento pra tentar acertar um poke, tentar acertar um Q em cima do Alenso, ele vai só esperando também. Chegar aos mínimos seria melhor, né, pra Miss Fortune, mas... Aí, acerta, ué, acerta o cometa, quem sabe o recalde do Soji. Ó, e ainda temos, né, além de Peru e Bosnia, a gente tem ainda mais dois jogos, né, pra definir as quartas de final do Red Bull Player One, né, final mundial. Suécia e Dinamarca, e aí depois, na sequência, Grécia e Irlanda. A curiosidade de Grécia e Irlanda é que, apesar de todo mundo aqui, vários, inclusive, jogadores já têm jogado duas partidas, os representantes de Grécia e Irlanda estarão estreando ainda no campeonato, né. A Irlanda recebeu um bye, né, e a Grécia acabou vencendo ali pro W.O., o representante das Ilhas Maurício não pôde comparecer. Pelo menos não tem ninguém já aquecido no confronto. Exato. Nos outros que já tinha alguém aquecido, nós vimos, né, do Chile, perdeu pra Sérvia, no México, perdeu pra Georgia, então, quem já tava aquecido acabou levando a melhor. E o Soji começa tomando muita pressão. Pelo menos vão vir com bastante conteúdo, né, vão ter assistido aí 19 jogos já. Tem muito campeão que eles sabem, ó, esse funcionou, esse funcionou. 18, ó. Então, tem muita coisa boa. O Alês começou pressionando, começou bem, vai pegar o nível 2 agora. Quem sabe vai partir pra cima. Usar essa vantagem, muito sorte, pegou o nível 2 também, ele só recuou. Ele vai usar a distância da MF com a sua chuva de balas ali, né, com o seu E. Isso é muito chato. Assim, no 5 contra 5, lane face. Bot lane é chato enfrentar esse E, né, porque realmente é um poke, é um dano chato, é lentidão, então, foi difícil de você sair, de recuar, né, de todo esse dano. E a MF, como você bem lembrou, tem o 2 por 1. Então, também é uma skill importante pra, às vezes, você conseguir, de uma certa distância, segura, causar um dano massivo contra o seu adversário. Só que o problema, é claro, acaba ficando nesse ponto, né. A mana é simplesmente consumida, né, mas daqui a pouco não tem mais nada. Se ele ficar spamando o E, principalmente, acaba muito rápido a mana. E ele tá tentando organizar o minion pra 2 por 1. Conseguiu o 2 por 1, vai farmar o minion ali atrás. Não foi o melhor 2 por 1, né, o melhor seria eliminando o minion e batendo ali no Soji e foi pra cima. Nossa, e perde bastante vida aqui o Aless. Tudo bem que o Soji tá de barreira e teleporte, então, sabe, não é aquela Syndra assassina, por exemplo, que a gente vê no segundo andar, assim, de flash e incendiar, por exemplo, ou de um flash e, propriamente, o teleporte. É um pouco diferente, então não tem tanto potencial de abate, pelo menos não, até o level 6. Só que foi pra cima agora, causou bastante dano. O Aless até teve o escudo mágico ativado. Ainda pode ser finalizado, mas ataque básico. Barreira saiu agora e tá esperando o First Blood nas mãos do Soji! Muito bem jogado pelo Soji, esperou o momento, esperou a barreira acabar pra matar no ataque básico. Muito bem controlado, que vitória do Soji. E o Zekiner fala, é, não é a Syndra comum, etc. Ele foi lá e ganhou no ataque básico e vence a partida. É isso aí, Doss. O bossinha passa pra próxima fase. É impressionante como o Caster aqui fica jogador. Parabéns, Doss. Uma desculpa, eu acho que é um pedido formal de desculpa pra todos os jogadores que vieram participar. Se não sabiam disso, tá, desculpa. Mas a gente zica muito, muito. Sim, mas o Aless estava na frente, estava conseguindo contar pressão. Mas aquele atordoamento que ele sofreu um minutinho, 30 segundos antes do abate, foi o que fez a diferença. Tomou muito dano naquilo. E uma ótima oportunidade que o Soji criou e aproveitou. É, mas uma vez mostrou que é um jogador de nível, jogou bem, mas uma partida, acho que vai crescendo agora dentro dessa competição. Conseguiu vencer bem o representante do Peru. Ele fica aguardando o resultado de dois jogadores que ainda vão estrear, né? O Prototype que vem da Irlanda e o Merchbro, que é o grego, que teve um bye também na primeira fase. Exatamente. A gente viu uma partida, um duelo rápido. Sim. E um duelo em que foi atípico do que a gente viu até hoje, porque foi essa maneira de aproveitar essa oportunidade. Porque normalmente o que a gente via era essa troca em que o jogador tinha uma grande vantagem. Às vezes não arriscava de receber um hit da torre, querer ir pra cima, finalizar. Tiveram oportunidades em outros duelos que aconteceram isso e ele só voltava. É, a segurança que vai vindo conforme você vai jogando. Os jogadores já estão menos nervosos agora nesse momento, então vamos ver uma oportunidade, vai pra cima e garante. A competição vai crescendo, né? E no finalzinho também, ele zerou o timing da barricada. Ele não tancou nenhum dano, não usou a barricada de fato pra nada e também muito bem aproveitado. E a oportunidade que teve o Sorge, ele aproveitou bem demais.